Misericórdia do céu, tem que tentar mandar essa árvore lá no rumo daquele banheirinho lá ó, a caiaquinha é perigosa ali lá no barracão, mas fazer o que né, vamos enxergar o bambu na orelha dela, vamos meter o macaco aqui, então ó Juan, filma aqui pra nós aqui, bora man Misericórdia do céu, tem que tentar mandar essa árvore lá no rumo daquele banheirinho Misericórdia do céu, tem que tentar mandar essa árvore lá no rumo daquele banheirinho Misericórdia do céu, tem que tentar mandar essa árvore lá no rumo daquele banheirinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.